Oi pessoal, Barbalha munheceu dessa forma com bastante água da chuva, chuva de 140 milímetros E estourou o canal, onde passa dentro da cidade e saiu invadindo as ruas mais baixas da cidade de Barbalha Região do Caribe, interior do Ceará, toda essa água está indo para o Rio Salgado e o açude do Castanhão Então se inscreva aí no canal, dá aquele joinha, meu abraço, meu carinho a todos vocês Obrigado Olha os carros lá, olha o carro lá, só com o tepo do lado de fora, olha os carros, olha os ônibus Carro completamente coberto Eita menina, é água demais aqui em Barbalha Olha, e olha os donos dos carros aqui, viu, olha os donos do carro, saí do carro para não se afogar Olha Bora jambulão, jambulão, onde é que está ali? E eu estou olhando aqui, olha, passa não É água, menino É água Eu tento passar ali, quase não passa Não vou arriscar passar aqui não Espera agora Não passa não Pôs dois irmãos aqui, saída para São Velas Lazeiro Água demais, São Velas Lazeiro Água demais Como vocês podem ver aí, olha como é que está aí, quase já derrubou o muro da casa A ponte está impedindo a passagem do leito do canal que estourou O canal está transbordando aí, está pulando a ponte Aqui está um verdadeiro rio, pronto Rio Salamanca virou aqui Os carros lá no final da rua